Provas Você só conhece o seu Deus A nível de mar Mais além dessa muralha Um novo Deus quer te revelar Você já tem experiência Não vá desistir da tua bênção Tribulação e paciência Gera em nós resistência Deus a sua presciência Permite a luta ficar tensa Só pra obtermos dele total dependência Bora secar esse choro Nada de desistir no sufoco Antes dessa prova Deus é Deus E depois dessa batalha Vai dar nosso Deus de novo Bora secar esse choro Sua história edifica o povo Quem ao lado de Deus já venceu Tem vitória agendada em cada desafio novo Ei! Deus está contigo nesse desafio novo, meu querido! Você já tem experiência Não vá desistir da tua bênção Tribulação e paciência Gera em nós resistência Deus na sua presciência Permite a luta ficar tensa Só pra obtermos dele total dependência Bora! Bora secar esse choro Nada de desistir no sufoco Antes dessa prova Deus é Deus E depois dessa batalha Vai dar nosso Deus de novo Bora secar esse choro Sua história edifica o povo Quem ao lado de Deus já venceu Tem vitória agendada em cada desafio Bora! Bora secar esse choro Nada de desistir no sufoco Antes dessa prova Deus é Deus Antes dessa prova Deus é Deus E depois dessa batalha Vai dar nosso Deus de novo Bora! Bora secar esse choro Sua história edifica o povo Quem ao lado de Deus já venceu Tem vitória agendada em cada desafio novo Provas não avisam pra chegar Provas não avisam pra chegar Mas quando chega não vem pra ficar Provas não avisam pra chegar Quem ao lado de Deus já venceu Tem vitória agendada em cada desafio Quem ao lado de Deus já venceu